Subindo, cuidado ai Boa Você deve estar com eco Porra maluco, matar o amiguinho também não né Você tem que ir lá e defusar agora cara Dar a volta acho que você vai perder tempo Só tem essa forma cara A gente tava lá dentro O mouse é UTK mano Mas foi necessário Tchau